E aí galera, beleza? Como cês tão? Cês louco da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô de boa demais, demais, demais! No pique do XJão, né mano? E tá meio difícil pra falar aqui hoje, porque parece que o capacete apertou muito no meu rosto e fez uma machucadinha na boca, mano! Mas enfim, vamos que vamos! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de um assunto que eu tô vendo que tá gerando bastante polêmica nos comentários. Muito comentário aí no canal, falando que o canal mudou, tá ligado? Muita gente comentando isso, que o canal mudou. Pra começo de tudo, não acho que essa galera tá errada, né? O canal mudou, realmente o canal mudou muito pra melhor, né? Mudou muito. E eu vejo que tem uma galera aí que parece que tá meio contra alguns vídeos, né? Por exemplo, os vídeos que eu trago com as minhas amigas aí no canal, né? E tem a galera também que é contra, que fala que eu não posto mais motovlog, tá ligado? Eu não posto mais motovlog. Eu não posto mais motovlog. Todo dia tem motovlog, na verdade, né? E é sobre isso que eu queria falar. Todo dia, galera, a gente tem que tentar, eu que faço vídeo, tem que tentar ao máximo agradar todo mundo, tá ligado? E o meu canal é o seguinte, a gente tem muita gente que é inscrita no canal, que é bem jovem. Mais jovem do que você que tem 17, 18, 20 anos. E até mais jovem do que você que tem 15, tá ligado? E a porcentagem da galera que tem acima de tipo de 15 anos também é altíssima. Por isso que eu tô falando que eu tenho que agradar todo mundo, né? Não é que eu tô fazendo outros conteúdos. Eu continuo trazendo os vídeos de moto todo dia. Todo dia tem vídeo de moto aqui no canal. Eu acho muito injusto o pessoal comentar que eu não trago motovlog, sendo que eu trago motovlog todo dia, tá ligado? Muita gente sempre questionou o motovlog, mas o motovlog tá ali, galera. É que esse tipo de vídeo é pro pessoal específico que gosta de motovlog, tá ligado? A galera que se inscreveu no meu canal, por exemplo, por causa do vídeo que eu fiz no escorregador gigante na piscina, não gosta muito de motovlog, tá ligado? Quando eu posto motovlog, essa galera desanima do canal. E vice-versa, a galera que só gosta de moto, que só curte isso aqui, igual eu. Eu gosto muito de moto, mas eu também gosto dos vídeos na piscina, tá ligado? Me diverte fazer os vídeos na piscina. Então, tipo, não é que o canal perdeu, se inscreveram, a gente tá fazendo outro conteúdo. Sim, a gente tá fazendo mais conteúdo do que antes, porque hoje a gente posta dois vídeos por dia. Um às 11 e um às 5, né? A gente posta dois. E antes a gente postava um vídeo por semana, sei lá, dois vídeos por semana. Antes a gente não levava a sério, eu não levava o canal a sério, igual eu levo hoje, tá ligado? Então, tipo, não justifica falar que meu canal tá uma merda, tá ligado? Tá uma merda quando eu lancei o canal, tá ligado? Porque eu não tinha microfone, que eu gravava meus vídeos sem saber nem o que eu tava gravando, e postava na internet, tá ligado? Mudou muito, mudou, mudou, porque agora eu sei o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu tô fazendo vídeo pra divertir vocês. E quando eu digo vocês, são todos meus inscritos. A gente tem 7 milhões e 300 de inscritos. Então, mano, eu tenho que agradar todo mundo, galera. Por isso que eu tô fixando isso aí com vocês, tipo, já há vários vídeos, que o cronograma do canal, às 11, vai tá sempre saindo vídeo com minhas amigas. Não importa se é um desafio na piscina, ou então se eu fui, trolei meu amigo, ou então se de repente alguém me trollou, que isso quase não acontece. E se isso acontecer, o negócio vai ficar louco. Todo dia, 11 horas. E à tarde, o motovlog, mano. À tarde, o motovlog. 5 horas da tarde não tem erro. É o motovlog, é o rolê de moto, tá ligado? E, pra quem sabe, no futuro a gente vai não postar 3 vídeos por dia. Mas pra mim postar 3 vídeos por dia, tem que ter organização no canal, entendeu? Então como os vídeos com as meninas estão saindo todo dia às 11, e de tarde, o motovlog, ainda às vezes, dá uma misturada com o vlog, o pessoal acha que eu só tô postando aquilo, mas eu não tô, mano. Já faz dias que tá saindo vídeo de motovlog todo dia. O que a galera não tava acostumado era ver vídeo com as minhas amigas todos os dias. Por quê? Porque é um conteúdo mais difícil de gravar. Motovlog é muito mais fácil de gravar, tá ligado? Muito mais fácil. Eu não escondo isso de vocês. Eu não falo pra vocês que, ó, gravar vídeo de moto é difícil. Pra mim ficar dando uma de coitado, não. Gravar vídeo de moto é fácil, mano. Uma vez eu fui pra São Paulo e eu gravei 10 vídeos de moto numa noite, tá ligado? Gravar vídeo de moto não é difícil. Agora, os vlogs, as experiências, trollar os interesseiros, isso aí é coisa que vai ter, porque é mais difícil de trazer. Mas nem por isso eu tô deixando de trazer, tá ligado? Por isso que eu tô batendo esse papo com vocês, mano. Tipo, é muito difícil trazer conteúdo todo dia. Pra quem me conhece, tá ligado? Mano, eu nem saio mais, tá ligado? Eu fico, tipo, todo dia focado no canal. Final de semana também. Final de semana eu, tipo, eu fico ali garantindo aquele vídeo que vai sair no domingo, que é um dia que eu durmo até mais tarde, tá ligado? Garantir que o vídeo tá postado pra não faltar vídeo pra vocês. É, durante a semana a gente grava. Eu gravo muito durante a semana. Pra lá e pra cá, correndo atrás das coisas. Então, tipo, mano, é... Eu tô me esforçando ao máximo pra agradar todo mundo, tá ligado? Eu sei que é difícil agradar todo mundo, tá ligado? É quase impossível agradar todo mundo. Mas, infelizmente, algumas pessoas podem não gostar de ver o nosso esforço. Ou então podem não entender, tá ligado? Não quer dizer que não gostam. Pode não entender também, né? Mas tem gente também que não gosta. Eu vi aí nos comentários que tem gente que deseja que meu canal vai a merda, tá ligado? Tem gente que deseja nos comentários que o canal realmente fale. Tem gente que comenta que, tipo, que não tem conteúdo. Para de fazer isso. Para de fazer aquilo. Traz motovlog? Mas eu tô trazendo motovlog. Tipo, tem uma galera que quer realmente, tipo, mandar pra baixo, tá ligado? Mas isso não vai acontecer. Aqui não, tá ligado? Eu tô batendo esse papo mesmo com vocês. Porque eu sei que pode ter uma galera do bem aqui do canal. Que pode estar entrando num pensamento errado sobre minha pessoa e tal. Só por isso. Mas por esse pessoal que quer me ver caindo, mano, eu nem respondo esse tipo de pessoa, tá ligado? Caguei, 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 tá ligado? Porque nas horas difíceis, mano, é eu e o Jack, né? Era eu e Deus, né? Agora é eu e o Jack, né? Não moro mais com a minha mãe. Saí da casa da minha mãe, coisa que eu podia estar fazendo até hoje, né? Dormindo, morando com a minha mãe, comendo comitinha dela, de boa. Que ela arrumou na minha cama, mas não. Saí de casa pra ir fazer vídeo. Pra melhorar mais os vídeos ainda, tá ligado? É, mano, é isso que eu faço, tá ligado? Eu tava fazendo as contas esses dias. De toda a grana que eu ganho no YouTube, tá ligado? O que eu faço com essa grana? Eu tava vendo nas contas, tá ligado? Tipo, o que eu pago pra mim, tá ligado? Fora edição, fora os corre todos que tem que fazer, tá ligado? Eu pago, malemar meu Audi, tá ligado? Malemar meu carro, mano, isso mesmo. É porque as motos já tão quitadas, pelo menos, né? Mas não tô aqui pra pagar de coitado. Só tô falando que, tipo, a gente se esforça muito. E muita gente não reconhece isso. Muita gente realmente não reconhece, tá ligado? O canal é Raiz, sempre foi, tá ligado? Se não fosse Raiz, ainda não tava nem fazendo vídeo. Não é verdade? Isso mesmo, produção. Se não fosse, ainda não tava nem fazendo vídeo. TJão tá aqui com nós. A moto nova tá chegando. Deixei postagem aí nos comentários que a moto nova tá chegando também, tá ligado? E logo, logo tá aí. Não foi promessa furada. Deu trabalho pra vender a moto nova. É outra coisa que eu tive que correr atrás pra caramba pra conseguir atender pra vocês. Que eu prometi. Então eu tinha que cumprir, não é mesmo? Então, a gente fez o bolo louco todo aí pra comprar a moto nova, mano. Só que já, já sai. Porque isso aí, precisa editar certinho. Igual eu falei, não é um motovlog. Motovlog é fácil de gravar, tá ligado? Eu trago o motovlog e a rolê aqui pra vocês. Não falta motovlog. Tem gente que ainda cobra alguns rolês, tipo, das universitárias. Galera, não tem mais rolê nas universitárias. Toda vez que tem o início de um rolê lá, a polícia já vai lá, mano. Porque lá não deu problema, tá ligado? Teve uma galera lá que foi pego com droga, teve briga e tal. Vai muita gente de bem lá, tipo, 98% das pessoas que vão lá no fluxo das universitárias são pessoas de bem. Mas por ter ido um pessoal que queria arrumar confusão, que queria fazer coisa errada lá, acabou o rolê pra todo mundo. Por isso que eu não vou mais lá, tá ligado? Enquanto a faculdade, mano, pra quem é de Londrina, tá ligado? Que tem blitz na porta da faculdade todo dia. E, vocês lembram que da última vez que eu fui na porta da faculdade lá, na zona sul, lá na faculdade, lá da Unopar, prenderam a moto, mano. Prenderam a moto, tá ligado? E, mano, tô recorrendo multa até hoje. Tipo, é complicado. Mas os rolês de moto estão sempre aqui, entendeu? A diferença é que eu evito um lugar que eu sei que vai dar ruim. Não tem como, tipo, vai dar ruim se a gente colar lá. Por isso que eu tô falando. O Beco mesmo, lá no fluxo das universitárias, se a gente for lá a qualquer horário que antes tinha movimento, hoje em dia não tem, tá ligado? Hoje em dia não tem. Se você for colar lá, vai estar, tipo, três pessoas lá de boa. Se virar, funciona a polícia encosta. A polícia encosta e, brau, 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 acabou. É multa pra todo mundo, prende veículo, tá ligado? O bagulho é louco, tio. O bagulho é louco. Então, meu irmão, nem tá aqui na batalha, tá ligado? Pra manter o canal firme e forte, igual um prego na areia. Igual um prego na areia. Igual essa xijota berra. Nossa, chega a dar eco. Chega a dar eco nos prédios. Xijota, um caos, né? Ladies and gentlemen. E a moto nova logo, logo, tá aí com nós. Logo, logo, moto nova sai, galera. Logo, logo. Vocês vão ver. Já, tipo, já tá praticamente certo a moto, tá ligado? Eu não vou dar mais detalhes, né? Porque senão eu vou falar demais, tá ligado? Vou falar demais e não vai dar certo se eu falar muito, não é mesmo? Xijotão tá na área sempre. Xijotão não vai embora, né, mano? Porque igual eu falei pra vocês, aqui é a raiz, fi. Não é porque a gente faz os vídeos na piscina que eu gosto de fazer os vídeos na piscina. Eu não vou parar de fazer o que eu gosto. E tem muita gente que gosta aí porque senão não tinha like e visualização igual tem, tá ligado? Então, galera, vamos respeitar o espaço de todo mundo que gosta dos conteúdos que são diferentes. No final, acaba sendo tudo parecido, mano, tá ligado? É a questão de, tipo, te olhar com bons olhos. É, mano, às vezes a gente fica meio bravo. Ah, o Mike falou que ia comprar a moto nova e não comprou. Mas, mano, foi difícil vender em VT-09. Vocês viram que eu tive que fazer uma parceria com o cara da loja lá pra me vender a moto, tá ligado? E outra, teve gente que comentou que eu até aluguei a moto, meu irmão, que se tem um lugar pra alugar a moto aqui em Londrina, me fala. Porque eu quero alugar, tá ligado? Eu nem tava comprando, tá ligado? Seria muito mais barato alugar, né? Eu comprei o VT-09, coloquei slider, escape, remapeei, fiz um monte de coisa na moto, deixei a moto top pra entregar pro cara se eu tivesse alugado. Ah, dá licença, né, mano? Que brisa, né, doido? Que brisa errada, tá ligado? Vamos alugar a moto. Bem que eu queria, bem que eu queria poder alugar a moto aqui no Brasil. Mas não tem moto pra alugar aqui no Brasil, tá ligado? Não tem. Não tem, filho. Agora, quem sabe na viagem pra Alemanha, a gente não arrume, né, uma moto aí lá na Alemanha. Eu acho que talvez possa ter pra alugar. Se tiver moto, olha, tá lá pra alugar. Eu acho que é mais fácil alugar uma moto do que um carro, né? Porque o carro a gente alugou um monte nos States, né, velho? Se bem que na Alemanha, mano, não dá pra alugar um R8, dá pra alugar uma Ferrari. Lá é barato o aluguel de carro. Já andei pesquisando. É mais barato do que muito aluguel por aí, entendeu? Tipo, pra alugar uma Ferrari lá, por exemplo, eu vou gastar o que eu gastei pra alugar o Audi Q3 daquela vez, tá ligado? É, aqui no Brasil tem dessa, né, mano? A gente é roubado na cara dura mesmo. O negócio aqui é caro. Aqui é caro. Aqui é caro mesmo o negócio. E bom, pra quem não tem a camiseta do canal, não esquece, né, dá aquela passadinha no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link na descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, carinho, bodeu no like, vamos dar voador e soco no like, galera. Vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Comenta aí embaixo a sua opinião pra ver o que que você acha. Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Comenta aí, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e foi! Tchau, 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 tchau.